Galera, é aquela vaca, galera! Sabe? Aquelas caveiras que a gente encontrou no chão? Eu acho que é esse aquele mamute que tava junto com aquela vaca, cara. Ele me atrai. Vamos atacar ele, Lidia? Você está preparada para a nossa aventura? Eu vou, olha. Olha a estratégia, Lidia. Ele é pacífico, mas quando a gente chegar e atacar ele, ele vai virar selvagem. Então a gente chega atacando no chifre dele, a gente quebra o chifre dele e depois vai por trás, tá? Eu quebro o chifre e tu vai por trás. Eu vou atacar no chifre dele e você vem por trás, hein? Olha o chifre. Eu vou primeiro, hein? Me espera. No chifre, eu ataquei no chifre dele. Hoje, ataca por costas. Ataca por costas dele, cara. Ataca ele enquanto eu... Ai, ele me deu uma porrada. Eu vou dar um... Atorada, Lidia! Olha a minha vida, Lidia. O que esse touro faz assim, Lidia? Ataca ele que eu vou me curar. Isso, 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 isso. Eu os pez, Lidia? Eu acho que eu os passei de nível. Cadê a minha básica? Eu não acho minha massa aqui. Não, Lidia. Eu botei a massa no lugar errado. Essa massa é no R e tá certo. Isso, Lidia. Isso, Lidia. Fica por trás que eu vou pela frente, Lidia. Lidia, ele voltou em mim, Lidia. O que que tá acontecendo aqui, Lidia? Por que você não tá me ajudando? Filha da puta! Tem uns gigantes vindos aqui, ô, mulher gato. Olha os gigantes ali, ô, mulher. O que que tu vai fazer? Os gigantes vão atacar você. É pacífico o gigante? Ó, o gigante. Ele tá vindo. Eu vou ficar parado. Vou fingir que eu sou um peixe. Tô parado. Tô parado. O gigante não faz nada, não? Ô, gigante. Ah, o gigante é de bem, ele. E se eu atacar ele, você ir correndo? Vamos atacar ele. Ó, eu vou por trás, tu vai pela frente. Ataquei. Vai, vai. Calma aí. Ataquei. Vai. Ataca ele, Lidias. Boa, 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 boa. Eu vou pela frente agora. Eu acho que o mamute era dele, Lidia. Aquele touro lá que atacou a gente era dele, Lidia. Ele é cúmplice. Ai, caraca, ele é forte, Lidia. Olha o dano que ele me tirou. Eu vou correr, Lidia. Não dá pra ficar assim, não, Lidia. Ah, não. Puta merda. Lidia, isso é por honra, Lidia. Por honra pela nossa família, Lidia. Ataca ele, Lidia. Ele é muito forte, Lidia. Ele é grande, Lidia. Ele é muito grande. Ô, Lidia, eu vou bloquear o ataque dele, Lidia. Ó, ele errou, Lidia. Aproveita. Aproveita que ele errou. Hum, ele me acertou aqui, Lidia. Ah, ele me acertou. Eu acho que ele quer me matar, Lidia. Ele tá muito atrás de mim. Ai, Jesus Cristo. O que é que eu faço? Ah, puta caralho. Olha minhas pernas. Parece duas faraguetas. Já sei o que a gente vai fazer, Lidia. Eu tô com a estratégia. Agora eu vou entrar no modo buzzer. Eu vou ir com tudo pra cima dele. Com as minhas duas massas, hein, Lidia. Vamos lá, Lidia, que eu tô com duas massas agora, Lidia. Olha o meu ataque, Lidia. Eu dei um duplo hit. Caralho! Essa é a minha última vez tentando, hein, Lidias. Vamos chegar nele. É o ataque e corre. Essa é a estratégia do ataque e corre. O que tu faz? Tu ataca. Aí tu vem aqui e se esconde aqui. Tu ataque e corre. Olha lá. Ele tá preso ali na maçonete. Vai, vai, vai. Isso. Brinca com ele. Brinca com ele que eu vou por trás. Brinca. Olha, olha ele aqui. Tá me atacando, Lidia. Pega por trás dele, Lidia. Relaxa que aqui a gente tem tudo no controle. Eu tô aqui. Ó, a pedra tá na frente. Cês tão vendo? Eu vou... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Eu vou pular aqui e chegar nele. Botei o escudo e dei uma tampada nele. Ele caiu. Aí eu fico... Aí eu ponho o escudo. Defendo. Dou outra tampada nele e ataco. Outra tampada nele e ataco. Outra tampada nele. Ele rugiu pra mim, Lidia. Eu não sei o que que tá havendo, Lidia. Opa! Defendi de novo, Lidia. Eu não consigo mais, Lidia. Minha vida já tá muito low, vi. Cadê? Cadê? Ô, Lidia. Você não vai? Vai ficar aí caindo. Tá comendo a folha, Lidia? Essas ervas são de recuperações, né? Eu conheço, Lidia. Vai. Vai por frente que eu vou por trás. Boa, Lidia. Boa, Lidia. Boa, Lidia. Agora ele tem em mim, Lidia. Não deixa ele ficar. Caralho, Lidia! Seu viado! Nunca mais vou tentar te atacar. Não dá, galera. Eu vou embora. Não dá pra atacar ele, não. Filho da puta! É dois contra um, seu corno do caralho! Agora eu vou matar... Porra! Sua mãe é uma puta! Desistir, né, galera? Não dá. A gente desiste. Vocês conhecem. Olha, tem uns pilares aqui. E aqui tem um tesouro. Eu acho que se a gente reconectar eles com os bichos, a gente vai conseguir entrar nos tesouros. Mas eu tenho que primeiro conseguir como... Vou apertar a alavanca. Consegui? Não, tá. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que achar um novo segredo. Desisto, cara! Já rodei essa silhueta um milhão de vezes e eu não consigo. Não consigo abrir isso daqui. Vamos ter que ficar sem o tesouro, galera. Acabou o tesouro. Eu tô pensando em algum lugar pra gente penetrar. Tô olhando no minimapa alguma caverninha. Vamos ver se eu acho. Ó, brilhando ali. Vamos ver o que que é. Ah, não! É o puro osso aqui, cara. Ó, eu chego nele, dou uma porrada assim e acabo com a machadada, né? Ó, tá brilhando aqui mesmo. É a mesa de macumba. Oxalá! Ih, tem o príncipe aqui das trevas. Vamos ver o que que ele tem. Ele tem uma labareda, coragem... Cadê o quão covarde? Entendeu? Cara, ih, tá congelando aqui. O que que houve? Ô, o bicho aqui me atacando, cara! Ah, o esqueleto é fracão, o esqueleto. Caralho, o esqueleto é forte! Ô, Lídia! Pelo amor de Deus, Lídia! Ô, Lídia, faz alguma coisa. Essa porra do esqueleto... Ah, eu não tenho estamina. Caralho, eu achei que eu ia morrer, Lídia. Porra, tu tá foda hoje, hein? Tem uns episódios que tu é maneiro, tu é legal. Mas puta merda, tá foda. Não ajuda em corolho nenhum. Caralho, galera. É a equipe de navegação ali. Os alfa da juventude. Vamos... Vamos... Será que eles estão querendo conversar? Deu uma travadinha agora. Galera, sempre que dá essa travadinha é porque eu tô salvando, né? Ih, é bandido! Puta merda! Eu achava que era... Que era os manos do tigrão! Ah, não. São muito fortes. Morri. Ô, Lídia! Por favor! Me ajuda! Cura, cura. Olha, cura. Ô, mamute! Bate neles, mamute! Cadê a minha espada? Boa, Lídia. A Lídia tá aguentando bem. Calma, deixa eu botar a minha... A minha massa, né? Não é nesse lugar! Ah, calma, calma, calma. A massa é R e pronto. Agora eu ponho meu escudo. Vamos atacar... Vamos... Boa, Lídia! Você tá aguentando bem, Lídia! 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 Matei o bandido-chefe, Lídia! Agora é só cuidar... Ah, outro bandido-chefe! Ô, Lídia! Ah, eu... Eu consegui... Mãe de Deus! Ataca ele, Lídia! Isso, Lídia! Isso, Lídia! Vamos pela nossa estratégia! Tu vai pela frente, eu vou pra trás! Vai pela... Quem é seu dragão? Um mamute, Lídia! Como esse mamute chegou me atacando? Ah, não acredito que eu vou morrer. Eu salvei agora... Mamute é do bem? Meu Deus! Obrigado pela sua vida, eu tô feliz. Caraca, eu achei que o mamute era do mal, cara. O mamute salvou a gente. Mano, você é um touro muito bom, cara. Como você me salvou assim? Cara, ele chegou perto de mim, ó. E se fudeu, vamos nos morrer. Mas aí... E os equipamentos desses caras aqui são muitos bons. Tem mais os que? Tem gold. Cara, eu achava que eles eram tipo uma tripulação de nômade que estavam navegando por aí. Mas eram tipo os da cidade, estudos amigos. Aí eu chego perto do cara e é um banido chefe. Tranquilo, né? O vacilo tá grande. É, galera! Esse episódio fica por aqui! Minha garganta tá mais estourada que balão de palhaço. Nossa, essa comparação foi muito boa. Então, vamos acabar por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, o seu favorito. Não esquece. Ajuda muito. Ó, quem corre mais? Eu ou o viado? Vamos, 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 cavalo. Corrida, hein, galera? Ele tá na minha frente a dois quilômetros. Ó, eu aqui, eu e esse cara aqui. Vou empurrar ele, vou empurrar ele. Ó, ganhei a primeira. Calma que eu tenho que passar por ele. Eu vou passar por ele. Quem chegar lá na primeira montanha, vence. Venci, galera! Obrigado ao seu agradecimento!